Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um unboxing do próximo nível. Eu sou o Lemos, e aqui temos o Daniel. Boas pessoal. Vamos fazer aqui mais um unboxing do próximo nível, e desta vez cortesia da Ecoplay, porque vamos fazer unboxing, ou Metal Gear Rising Revengeance. Curiosamente, muitos dizem, e como eu, porque ainda estou habituado, Metal Gear Solid Rising, mas não é sólido, não é sólido. Porque foi assim que foi anunciado. Mas pronto, então vamos lá partir para o unboxing desta, isto é uma caixa grande? É grande, é grande, deve ficar um conteúdo super espetacular. Vamos começar a tirar, o plástico ainda está cá metido, ou seja, ainda está no vinho, nós ainda nem sequer vimos como é que as coisas estão cá dentro. Está a vir, vai ser uma surpresa para todos. Aí estamos, o plástico. Celofone. O celofone, exatamente. Esta é a versão Xbox 360 do Metal Gear Rising Revengeance, é edição limitada, que vocês também podem encontrar nas lojas. Vamos tirar aqui, então, a parte da frente, é uma película, que... Transparente, protetora. Guarda a caixa. Se calhar deixamos aqui do lado. Queres que pôr aí? Eu guardo. Aqui, esta é a caixa. A caixa tem o Raiden na parte da frente, como não podia deixar de ser. E atrás tem umas letras japonesas, que devem querer dizer vingança ou algo assim do género, suponho eu. E isto, mais uma vez, dá para ver aqui que é uma colaboração entre a Kojima Productions e a Platinum Games. Para quem não sabe, este jogo teve a ser um desenvolvimento ao início um bocado estranho, porque a Kojima Productions serve para, pronto, para pôr o jogo de parte, para luna parteleira. Mas, tal não aconteceu, a Platinum Games entrou e teve todo o mérito, porque criou um jogo bastante bom. E, em breve, nós também vamos ter aqui a análise, por isso vamos poder confirmar. Fiquei atento a falar. Ora bem, vamos, então, tentar descobrir por onde é que se abre. Deve ser, em princípio, assim. Aí está. A caixa é mesmo para abrir assim. Aliás, até tem aqui uma coisa toda engraçada, que faz aqui umas dobras. Vamos começar a tirar, vamos lá tentar descobrir o que é que é. Faz assim, vamos girar ao contrário. Será que é assim? Em princípio, será. É, exatamente. Ora bem. Ora, para começar, temos aqui uma figura do Raiden. O Raiden, com vários tipos de armas, vários tipos de mãos, vários tipos de... Ou seja, é daquelas figuras mesmo, action figure, que normalmente são lançadas... Se eu não me engano, deixa eu te dizer, Square Enix. Exatamente, é lançada pela Square Enix. A Square Enix é conhecida por fazer, deste ano, figuras para vários dos seus jogos. Inclusive, até foram lançadas algumas figuras de Final Fantasy, deste formato. E algumas figuras de tipo Tomb Raider. E vocês vão ver aqui, então, esta figura do Raiden. A figura do Raiden, que traz várias coisas, armas, os braços, como já tinha dito. E um penteado novo e tudo. E um penteado novo. Mas vamos, então, se calhar, fazer uma coisa mais dividida, que é... Vamos ver o que é que está aqui, enquanto o Lemus vai abrindo a caixa, para tirarmos a figura cá para fora. E aqui, como não podia deixar de ser, e não podia faltar, o jogo. O jogo que é a versão Xbox 360. Esta edição inclui, está aqui, na parte de trás, o DLC com a armadura branca para o Raiden. E, claro, o jogo, na sua versão Xbox 360, como eu já tinha dito, que permite ver-nos, então, quais é que foram as maravilhas que criou a Platinum Games para este jogo, juntamente com a Kojima Productions. O Lemus, neste momento, já está a passar à frente, já está na abertura da figura. Estou noutra fase, já. Vamos pôr aqui o jogo à frente. A versão não cai. Não, não cai. E aí está o Raiden, na sua versão de ação, com bases e tudo. Isto é bem, isto tem coisas que nunca mais acabam. As bases aqui por baixo, com todos os ornamentos para podermos pôr a figura de pé. Vem tudo muito bem enclausurado. Vamos aqui. Vamos ver se conseguimos tirar-te, não, porque as coisas vêm sempre cheias de... E agora houve um desastre, um pequeno desastre. Ei, 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 isto é inédito. Vamos tirar-te só também a figura, por agora. Não vale a pena estar a tirar tudo do resto. E aí está ele, o Raiden, na sua versão de figura, ou seja, na sua versão de figura de ação. É possível pô-lo com várias, em várias posições, com várias armas. Por exemplo, vamos pô-lo aqui a dar uma joalhada nos queixos de alguém, se possível. Exatamente, é possível. E aí vá, uma joalhada nos queixos de alguém, e vamos imaginar que ele está a saltar, que é para ser mais fácil. E deve estar aqui alguns a espada, lembra-se? Onde é que anda a espada? Segura que eu vou buscar a espada, segura só. Ok, a espada, ou seja, podemos pôr também o canhão. Enquanto o Lemus vai buscar a espada, podemos pôr um canhão no Raiden. Está aqui a espada. Ok, então vá, mete lá a espada. Ora bem. Então, enquanto ele está, deve ser provavelmente de outra mão. Sim, ele deve precisar de uma mão especial. Ok, então a gente agarra por ele, entretanto, ou seja, temos aqui o Raiden a dar uma joalhada em alguém, e enquanto está, lhe a cortar o cabelo. Sim, e por acaso já está aqui a mão. A mão para a espada. Claro, e fica muito bem aqui a mão. Vamos ver aqui uma coisa a testadora. Ah, normalmente isto está para tirar, só que eu tenho medo de partir, porque normalmente é preciso ver isto primeiro. Mas mesmo assim parece ser de boa qualidade, portanto, partir assim tão facilmente, está bem detalhado. É uma figura do Raiden, que vem também nesta edição especial, que também está disponível para PS3 nas lojas. Vamos pôr aqui o Raiden e vamos começar a diminuir a confusão. Lembre-se, mete aí então o Raiden, enquanto nós vamos fechar este unboxing. Isto é aquilo que vocês podem encontrar então na edição especial do Metal Gear Solid. Aliás, Metal Gear Rising, é aí que está mais uma vez, Metal Gear Solid Rising, que é, neste caso, o DLC para a armadura. O Raiden em figura, que está aqui a dar luta ao Lemus neste momento. Também está prestes a dar-te uma joalhada nos queixos. O jogo, e tudo isto vem numa caixinha que vocês podem encontrar, então nas duas versões Xbox 360, PS3, por 99€ em qualquer uma das lojas de especialidade. A análise vai estar em breve no site. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Em princípio, tudo indica que é um grande jogo de ação da Cogemba Productions e da Platinum Games. E nós os encontramos aqui no próximo nível, para mais unboxings em breve. Lemus, então, dás as honras e dizes o que é que o pessoal pode encontrar no site e te vamos nos despedir. Ok. Vocês podem encontrar a análise dentro de pouco tempo e também este mesmo unboxing. Portanto, fiquem à espera de todos estes tipos de informações, notícias e mais sobre o videojogos em proximonivel.pt. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.